Araceuí diz a Teobaldo, que tem medo de Zorrilo, e ele afirma que a ela nunca lhe fará mal. Maria Alessandra diz a Carol, que defenderá a fortuna de Alessandro. Na fazenda, Lúcia começa a sentir as primeiras contrações. Maricruz decide alugar uma casa, para viver em Ilha Dourada, e ao visitá-la, elogia o bom gosto da decoração. O corretor explica que é uma exigência do proprietário, e assim ela descobre, que o locatário é Karim. Ais aconselha Carol a dar um susto em Maria Alessandra, para eu ela deixe a Ilha Dourada. Na clínica, uma enfermeira diz a Miguel que sua filha nasceu. Tobias diz a Soledade, que Maricruz vai levá-la para a Ilha Dourada. Otávio diz a Eduardo, que pretende ir até a fazenda para conhecer seu sobrinho, e ver Maricruz. Carol diz a Teobaldo, que deve obrigar Maria Alessandra a deixar a Ilha Dourada. Lúcia se surpreende ao ver Otávio. Ele pergunta sobre a casa que pediu que construíssem para Maricruz. Na Ilha Dourada, Maricruz diz a Araceui, que era tão ingênua quanto ela, e um homem brincou com ela, por isso aconselha que se afaste de Eduardo. Otávio decide ir até a cabana de Maricruz e Lúcia o impede. Teobaldo diz a Carol, que não fará nada, que prejudique Maria Alessandra mesmo, que isso custe seu emprego. Otávio e Miguel chegam à cabana de Maricruz. Otávio fica chocado ao ver as ruínas e pergunta ao irmão sobre a casa que pediu que construísse. Miguel conta ao irmão tudo, que aconteceu e diz que Maricruz deixou o povoado. Maricruz deixou o povoado.